Ok, ok, lá vem a noiva, campeã do Big Brother Brasil, vai se casar. Quem é o noivo? Com quem ela vai se casar? Monique Nunes, abrindo o jogo, abrindo o coração e surpresa com o pedido de casamento. Veja a reportagem da Fernanda Siquerole. Lá vem a noiva! Monique Nunes completou 26 anos com uma festa junina. Porém, o que a ex-BBB não esperava é que o seu maior sonho fosse ser realizado. A nossa repórter Fernanda Siquerole descobriu na festa o que ia acontecer. Olha, a gente trouxe Paulinho até para o lado de fora da festa para não correr o risco de Monique escutar a grande surpresa que vai acontecer aqui hoje. De Paulinho! Verdade. Hoje a gente vai fazer uma surpresa para ela. Essa data vai ficar mais especial ainda esse dia do aniversário dela. Essa foi a intenção. Eu estava procurando uma data especial para pedir ela em casamento. A ideia foi sua. Veio do nada, você falou, acho que eu vou fazer isso. A ideia foi minha, que a gente já está apaixonado. Enquanto isso, a aniversariante não sabia de nada. Você gostou? De noiva, é uma noiva muito contemporânea, muito bonita. O Kaique que fez meu look falou, vamos fazer uma coisa moderna, vamos colocar brilho, mas ao mesmo tempo a sua cara. Agora, lógico, a gente aproveita o gancho de você vestida de noiva e te pergunta, é uma coisa que faz parte da sua... Seu sonho, uma coisa que você tem vontade de realizar na sua vida? Ah, tenho. Tenho. É um dos meus sonhos, casar, construir minha família. Então, eu acho que deu certinho o look com a festa. Monique nem desconfiou que o namorado estava aprontando. Mas a gente não pode esquecer o que a gente está fazendo aqui, comemorando seus 26 anos. Nossa, hoje eu postei um vídeo à meia-noite. E assim, meu vídeo já está com muitas visualizações no Instagram e eu fiquei chocada. Eu falei, gente, olha o tanto de parabéns que eu estou recebendo, as pessoas me desejando só coisas boas. Eu acho que eu nunca tive um ano para ser tão parabenizada igual eu estou sendo nesse. Eu estou muito feliz. E vai ficar mais feliz ainda em 3, 2, 1, valendo! E eu quero que esse conversado se torne muito mais especial. Oh, meu amor! Parabéns, Monique! O TV Fama já sabia, mas não podia contar, senão ia perder a graça, né? Um beijo, TV Fama!